Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, demais autoridades civis e militares, Srs. Convidados, dignatários, nacionais e estrangeiros. Ontem tinha preparado uma intervenção para este 25 de Abril. Era a quinta intervenção que faria nesta Assembleia. Depois de ouvir o Sr. Presidente da República durante o dia de ontem, optei por fazer diferente. Não trazer nenhum papel, não trazer nenhuma orientação e falar cara a cara com os portugueses sobre o que me vai na alma neste 25 de Abril. Peço-vos perdão de terem que aturar o que vou dizer de seguido. Há cinquenta anos fizemos uma revolução. E essa revolução deu-nos a liberdade. Mas ao longo do caminho foi-nos tirando dignidade. Quem está em casa sabe do que fala. Gosta de olhar, de ver a festa, de saber que aqui estamos. Mas sabe também que toda a liberdade que conquistámos, ora a fomos perdendo, ora as fomos desiludindo. Não há maior força que a desilusão. Aqueles que prometem e dizem que vem aí uma manhã gloriosa e um dia ainda melhor, para logo de seguida lhe dar uma noite ainda mais profunda. Sim, aqueles que hoje nos estão a ver. Mas não conseguiram ainda sair do salário mínimo nacional. Sim, aqueles que nos estão a ver e que sabem que ao fim de anos de governação do PS e do PSD, tiveram que emigrar para países que até chegaram depois de nós, alguns deles à democracia, e hoje olham para Abril e ouvem aqui discursos dizendo amanhã mais bela da Europa. Amanhã mais bela da Europa. Como é que amanhã mais bela da Europa os obrigou a sair de casa dos seus pais, a partir para outra terra em busca de futuro melhor? Como é que amanhã mais gloriosa da Europa os fez sair da casa que amavam, da terra que ainda hoje amam, para ter que procurar o seu futuro fora de portas? Sem folhas, coração aberto. Os portugueses sabem que podemos celebrar Abril, devemos celebrar Novembro, mas acima de tudo devíamos celebrar o que ainda não celebrámos, que é dar dignidade ao povo português. Era isso que já devíamos ter feito há muitos anos, dar dignidade ao povo português. 50 anos de Abril. 50 deputados de Chega, ironicamente, nesta Assembleia. Sem ajustes de contas, esta é a história que hoje aniquilou praticamente todos os que defendiam o fim da liberdade. Mas não o aniquilou para se vangloriar, aniquilou para mudar este país em que vivemos. Dizia-se que Abril era justiça, a justiça que nos trouxe ao coração de Abril. E este ano, neste ano em que estamos, vimos um governo cair precisamente por suspeitas de corrupção e em que uma grande parte do país não se preocupou com as suspeitas, mas em atacar quem investigava a corrupção. E os portugueses que estão em casa sabem a que me refiro. O país que não é capaz de olhar para aqueles que há anos transformaram a oligarquia de Maio, não a oligarquia de Abril, em que três ou quatro famílias, sempre com os mesmos cartões ou com diferentes cores partidárias, foram olhando para o lado e dizendo sim, sim, Abril, mas o dinheiro para este lado. Sim, sim, Abril, mas salários baixos. E foram atrás não daqueles que defenderam a liberdade, não daqueles que queriam investigar e punir a corrupção e disseram-lhes cuidado com quem se estão a meter. Porque quando se metem com o poder político, vêm as exonerações, as demissões e a aniquilação de serviços. 50 anos depois de Abril. 50 anos depois de Abril sabemos que uma grande parte nunca quis nenhuma justiça independente. Quis sempre a justiça nas suas mãos ou controlada através dos seus fios. E por isso é que quando a coisa não corre bem, quando os portugueses veem com os seus olhos o que está a passar na podridão do regime, olham para o lado e dizem, mas atenção, temos que celebrar Abril. É mais importante Abril. É mais importante o cravo que trazemos hoje ao peito. É mais importante para quem sabe que vê o país empobrecer, que vê o regime apodrecer, que vê a liberdade diminuir, mas o importante é celebrar Abril. Não, o importante é dizermos que de uma vez por todas não é Abril que tem que se cumprir, é Portugal que tem que se cumprir. É Portugal que tem que se cumprir. Ouvimos hoje saudar e bem os capitães de Abril, saudar aqueles que fizeram Abril. Como é que passaram 20, 30, 40, 50, 60 minutos sem saudarmos aqueles que ontem ficaram com o coração apertado a ouvir o Presidente da República e que eu não queria deixar de esquecer aqui porque é a eles que eu me dirijo. A todos, a todos os ex-combatentes desta pátria, a todos, a todos os militares desta pátria, fazemos daqui uma enorme saudação de Abril porque é a vossa a democracia portuguesa. É vossa também a democracia portuguesa. É vossa também a democracia portuguesa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, dirijo-me ainda àqueles portugueses, no tempo que me resta, que sabem que alguma coisa tem que mudar em Abril. Vou dirigir-me por isso a eles porque compreendem esta linguagem. No ano em que celebramos 50 anos, em que mudamos de governo, temos uma secretária de Estado que saiu de uma empresa pública a ganhar 3 ou 4 mil euros, foi para outra a ganhar mais do que o Presidente da República e pelo meio pagámos-lhe uma indemnização. Quando perguntarem onde está o dinheiro em Portugal, nunca pensem que Portugal é um país pobre. Portugal não é um país pobre. Portugal ficou, foi pobre, porque esta oligarquia que se instalou, agarrada como tudo ao poder e ao dinheiro, nunca abdicou de um euro por vocês, por vocês que estão em casa. Nunca abdicou de um euro por vocês que estão em casa. É aí, é nas indemnizações, é nos observatórios, é no dinheiro que circula e que gera entre Bruxelas e Lisboa, entre cargos e gabinetes, que não param e não cessam. É aí que está o dinheiro que podia aumentar salários. É aí que está o dinheiro que podia aumentar pensões. É aí que está o dinheiro que podia permitir que a saúde e a habitação deste país funcionassem. Eu sei, o regime não gosta de ouvir isto e vai sempre dizer que são os fascistas, que são os anti-regime, os que não querem celebrar abril. Mas os portugueses sabem que houve sim uma oligarquia que se instalou no poder em Portugal e que não fez mais que trocar entre si favores ao longo dos últimos anos para se perpetuar no poder. Meus senhores, do que da nossa parte depender, o vosso poder está a terminar em Portugal. Porque nós tudo faremos para cumprir Portugal. Termino, Sr. Presidente, dirigindo-me diretamente, se me permitir, ao Presidente da República de Portugal. E lamento muito dizê-lo, Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente traiu os portugueses. Quando diz que temos que ser culpados e responsabilizados pela nossa história, que temos que indemnizar outros países pela história que temos connosco e com todo o respeito aos que aqui estão hoje, de outros países, Sr. Presidente, o Sr. foi eleito pelos portugueses, não foi eleito pelos guineenses, pelos brasileiros, pelos timorenses, foi eleito por nós, foi eleito por nós, foi eleito pelos portugueses. É eles que têm que respeitar, antes de tudo. É eles que têm que respeitar, antes de tudo. É os portugueses que temos que respeitar, antes de tudo. Pagar o quê? Pagar a quem? Pagar a quem? Se nós levámos mundos ao mundo inteiro, se hoje nos quatro cantos de Portugal há alma portuguesa, se hoje em todo o mundo se elogia aquilo que é a pátria e o mundo da língua portuguesa, Sr. Presidente, eu não quero prender ninguém, nem responsabilizar, eu tenho orgulho na nossa história, eu amo a história deste país e o Sr. Presidente também devia amar a história deste país. Viva Portugal! Viva Portugal! E 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 viva Portugal! Obrigado.